Bom dia, Brasil! Olá, bom dia! O exército de Israel voltou a fazer incursões por terra na faixa de Gaza. A ONU alertou que o programa de assistência alimentar para os palestinos está à beira do colapso. O número de israelenses sequestrados pelo Hamas foi atualizado para 229. A caçada ao assassino que matou 18 pessoas no estado americano do Maine entrou no segundo dia. Os policiais fazem buscas até nas cidades vizinhas. Desde a noite dos ataques, as ruas de Lewiston estão assim, vazias. Brasileiros que estavam no México relataram a surpresa e o pânico durante a passagem do furacão Otis, um dos mais fortes que já atingiram a região, com ventos de 270 km por hora. Foi aproximadamente três horas de muito terror, o prédio balançava. Hoje, os alertas de desmatamento para outubro. A tradição americana do Halloween caiu no gosto dos brasileiros e virou oportunidade de negócio por aqui. Na luta contra o rebaixamento do Brasileirão, o Santos venceu e o Vasco perdeu em casa. Hoje é sexta-feira, 27 de outubro. Hoje é Brasil a começar. A guerra entre Israel e o grupo terrorista Hamas completa três semanas com uma nova incursão terrestre do exército israelense na faixa de Gaza, com a participação de tanques. Vamos direto chamar nosso correspondente Rodrigo Carvalho, direto de Londres, para saber como é que está a situação hoje. Rodrigo, bom dia. Oi Ana Paula, bom dia para você e para todo mundo. Israel afirma ter atacado a área central da faixa de Gaza e atingido dezenas de alvos do Hamas. Tanques com apoio de drones e caças atingiram prédios que, segundo as forças armadas de Israel, abrigavam bases de lançamento de foguetes antitanque. O vice-chefe da inteligência do Hamas, que foi um dos mentores dos ataques terroristas de 7 de outubro, teria morrido. O porta-voz do exército de Israel afirma que a ação foi para preparar o campo de batalha antes de uma invasão terrestre, que já vem sendo esperada. Militantes palestinos voltaram a disparar foguetes e mísseis contra o sul de Israel. E a tensão continua também no norte do país, com a troca de artilharia entre as forças de Israel e o grupo extremista libanês Hezbollah. O temor de que o conflito escale para outros países do Oriente Médio aumentou hoje, depois de os Estados Unidos atacarem posições da Guarda Revolucionária Iraniana, em Abu Kamal, na Síria. Foi uma resposta a ataques contra bases americanas na Síria e no Iraque, que já feriram 20 militares. Enquanto isso, segue o drama dos reféns mantidos pelo Hamas. Israel atualizou agora de manhã o número de sequestrados para 229, incluindo aí cerca de 30 crianças. Um representante do Hamas falou hoje à imprensa russa que não vai libertar mais nenhum refém se não houver um cessar-fogo. A situação é complexa. Os Estados Unidos são contra uma trégua que deu ao Hamas a oportunidade de se reagrupar e continuar as ações terroristas contra Israel. Enquanto isso, em Gaza, que sofre bloqueio israelense desde 7 de outubro, a crise humanitária é cada vez pior, com a falta de água, comida e combustível. Um novo comboio, com um total de pelo menos oito caminhões, deve entrar hoje na faixa de Gaza. Até agora, 74 veículos já conseguiram levar ajuda humanitária desde o último fim de semana. Ana Paula. Ajuda ainda bem insuficiente, né, Rodrigo? Até já. E representantes de diferentes agências da ONU se pronunciaram agora de manhã sobre exatamente essa crise humanitária em Gaza. Quem acompanha é direto de Genebra e fala com a gente ao vivo é a Bianca Routier. Oi, Bianca. Oi, Ana Paula. Bom dia para você. Bom dia a todos. A agência para refugiados palestinos disse que a escassez de combustível na faixa de Gaza já teve um impacto direto nas operações de socorro da organização. E o Programa Mundial de Alimentos afirmou que do ponto de vista alimentar, sem combustível, o colapso vai ser total. Todos os dias a ONU cobra um fluxo contínuo de entrada de ajuda. Mas o representante explicou que mesmo que mais caminhões cheguem à Gaza, não há combustível para levar a comida da fronteira até os armazéns das Nações Unidas. Das 23 padarias contratadas pela ONU, neste momento só duas têm combustível para alimentar geradores e assim produzir pão. Segundo ele, amanhã talvez nenhuma delas tenha. Pelo menos 50 mil pessoas já deixaram de receber entregas diárias. Perguntei à coordenadora humanitária para o território palestino que escolhas a ONU está precisando fazer em campo. Entre os exemplos, escolher para quem entregar água, para qual hospital enviar medicamentos. Perguntei também sobre as negociações para a retirada de cidadãos com passaportes estrangeiros de Gaza, como é o caso de cerca de 30 pessoas que aguardam a repatriação para o Brasil. Ela respondeu que alguns governos estão envolvidos nessa negociação sobre a situação que chamou de preocupante e que envolveria 7 mil pessoas no total. A porta-voz do escritório da ONU para os direitos humanos teve que conter as lágrimas ao falar sobre colegas mortos nesta guerra. Já são 57 funcionários da ONU que perderam a vida. No pronunciamento, ela afirmou que crimes de guerra estariam sendo cometidos pelos dois lados em conflito. Transferência forçada e punição coletiva pelo lado israelense e tomada de reféns pelo Hamas. Ana Paula. Triste. Obrigada, Bianca. Bom, enquanto isso, a Assembleia Geral da ONU debate hoje, pelo segundo dia, uma proposta de resolução sobre esse conflito entre Israel e Hamas. Vamos para Nova Iorque. Candice Carvalho, bom dia para você. Essa votação deve acontecer hoje. Oi, Ana. Bom dia para você. Bom dia a todos. Exatamente. Primeiro vai acontecer o debate sobre o conflito que vai ser concluído hoje, começou ontem, vai terminar hoje. E aí depois vem a votação da proposta de resolução apresentada pela Jordânia e outros países árabes. O que o texto propõe? Propõe um cessar-fogo imediato no conflito, pede que Israel revogue a ordem de retirada que foi enviada à população que habita o norte da faixa de Gaza e também pede o acesso livre de ajuda humanitária, além da libertação imediata dos civis que estão sequestrados, que foram sequestrados em Israel pelo Hamas no dia do ataque. Eu lembro que uma resolução na Assembleia Geral, ela não é vinculante como as do Conselho de Segurança, mas tem uma força simbólica, né? Já que a Assembleia, ela reúne todos os 193 estados que fazem parte das Nações Unidas. O primeiro dia de debate, ontem, teve declarações muito fortes. O primeiro a falar foi o representante palestino, o Riyad Mansur, e ele disse que a resposta para a morte de civis palestinos não é matar civis israelenses. E vice-versa, que a resposta para a morte de civis israelenses não é matar civis palestinos. Ele também defendeu que o único caminho possível para acabar com esse conflito é a justiça. Em seguida, veio o embaixador de Israel na ONU e ele detalhou crimes e assassinatos do Hamas com imagens muito fortes. O embaixador exibiu um vídeo que mostra um trabalhador tailandês, coberto de sangue, ele está sendo agredido quando aparece um terrorista do Hamas com uma enxada na mão e tenta decapitar esse trabalhador. Ele também mostrou a foto de uma socorrista que trabalha num kibbutz com uma bala na cabeça. Foi um discurso bastante forte. O presidente da Assembleia, o Denis Francis, ele disse que a essa altura é urgente que a violência pare dos dois lados. Hoje continua o debate, como a gente falou, representantes dos Estados Unidos e também do Brasil estão entre os 111 países que ainda estão inscritos para falar. E a gente segue acompanhando por aqui, Ana. Certamente. Agora, Candice, falando de outro assunto aí nos Estados Unidos, daquele massacre que houve no estado do Maine, o homem que matou 18 pessoas não foi encontrado até agora. Ainda não, Ana. Nesse momento, três cidades no Maine ainda estão em lockdown. Lewiston, onde aconteceram os ataques, também Lisbon e Baldwin. Todas são cidades vizinhas, os moradores estão trancados em casa justamente para facilitar a mega operação de busca da polícia, buscas por um homem de 40 anos que cometeu esses ataques. Na noite de ontem, os agentes de segurança executaram uma série de mandados de busca em Baldwin, na cidade de Baldwin, e cercaram o bairro onde fica a casa em que o atirador morava. Os agentes do FBI que estão ajudando nessa operação, eles chegaram a dar ordens para que o homem saísse com as mãos para cima, mas não tinha ninguém dentro da casa. As autoridades estão usando até barcos da guarda costeira, porque tem um rio que corta a cidade de Lewiston e Lisbon, então isso está sendo usado também como ajuda. Um carro que supostamente era do assassino foi encontrado perto de um deck na cidade de Lisbon. Os agentes de segurança também estão fazendo guarda nos hospitais onde os 13 feridos estão internados. Os nossos correspondentes, Felipe Coalho, Alex Carvalho e Luiz de Sófio, estão em Lewiston e mostram o clima de medo e tristeza entre os moradores. Na cidade de Lewiston, no Maine, os corações de papel pendurados em árvores diziam Para minha comunidade, para os meus vizinhos, para os meus amigos, o clima ainda é de comoção e medo. Desde a noite dos ataques, as ruas de Lewiston estão assim, vazias. O toque de recolher continua e ao longo da quinta-feira se expandiu e começou a valer também para outras cidades da região. Comunicados como esse foram enviados para os celulares dos moradores. Escolas, lojas e prédios públicos precisaram ser fechados. A Dalia é a dona de uma loja na cidade e diz que nesse momento não está pensando no comércio dela, e sim nas pessoas. A cidade de 38 mil habitantes é considerada segura. A Lori disse que nasceu aqui, viu os filhos e os netos crescerem na cidade e nunca viu nada assim. Ao todo, 18 pessoas morreram. Bob Violet, de 76 anos, era instrutor de boliche e estava dando aula quando os tiros começaram. Trisha Eslin, de 53, também trabalhava no boliche, mas estava lá para se divertir. Ela correu para ligar para o serviço de emergência quando foi atingida. Stephen Vozella, Bill Brackett e Brian McLean, de 40 anos, eram deficientes auditivos e estavam participando de um torneio no bar. Depois do atentado, a polícia encontrou um SUV branco que eles acreditam ter sido usado pelo atirador de 40 anos para dirigir até a cidade de Lisbon, no sudeste de Livestown. O Kent diz que mais de 50 policiais fizeram buscas na região onde ele mora, incluindo no jardim dele. O presidente americano, Joe Biden, ordenou que as bandeiras de prédios públicos fiquem a meio mastro até segunda-feira. Em comunicado, pediu às parlamentares a aprovação de leis para banir fuzis semiautomáticos e a verificação de antecedentes dos compradores de armas. O Maine não exige a verificação de antecedentes e nem tem leis que permitem à justiça tirar o acesso às armas de pessoas que representam risco. Dan diz que todos vão continuar assustados enquanto o assassino não for encontrado. Bom, e mais vítimas já foram identificadas nessa tragédia, como Bill Young, o filho dele também de 14 anos, Aaron, estavam no boliche. O menino fazia parte de uma liga de boliche e ele estava jogando naquela noite junto com outras crianças. Depois que os dois ficaram desaparecidos, o irmão do Bill conseguiu rastrear o telefone dele e constatou que eles estavam no local do ataque. O gerente do boliche, Tommy Conrad, de 34 anos, também morreu. Ele deixou uma filha de 9 anos de idade, segundo a confirmação da tia dele. Já no bar, que foi o segundo local atacado, o gerente desse bar também está entre os mortos. O nome dele é Joseph Walker. Ele tentou parar o atirador com uma faca, mas ele foi baleado duas vezes na barriga. Joshua Seal é outra vítima dessa tragédia. Ele era um intérprete da linguagem de sinais. Ele também estava no bar para um encontro da comunidade de surdos. A mulher dele confirmou a morte pelas redes sociais. Arthur Strout, pai de cinco filhos, estava no local. O pai dele tinha saído do bar 10 minutos antes dos ataques e foi ele quem confirmou a morte do filho. Uma grande tragédia aqui nos Estados Unidos, Ana. Uma grande tragédia e difícil até de entender, né? Eu disse. Até já. A gente volta a seguir. Você vai ver que o Supremo autorizou que bancos retomem imóveis financiados sem a necessidade de acionar a justiça em casos de inadimplência. 9 mil pessoas por mês são vítimas de golpes ao tentar comprar ou vender produtos na internet. A gente mostra quais são as fraudes mais comuns e também como se proteger. Agora, 8 horas e 44 minutos. A gente já volta. Só neste ano, mais de 80 mil pessoas foram vítimas de golpes financeiros quando tentavam comprar ou vender algo na internet. Rodrigo Bocardi chegando aqui para falar mais disso com a gente. Rodrigo, bom dia. Ainda mais nesse período do ano que estamos, né? Vão aumentando as compras online no fim de ano. Tem que aumentar a tensão também, né? Bom dia, Ana. Bom dia a todos. É usar a velha máxima. Quando a oferta é boa demais, desconfio, não é? Só este ano, esses golpes já causaram mais de 500 milhões em prejuízo. E o Brasil só fica atrás do México em número de vítimas desses crimes digitais. Nunca foi tão fácil comprar pelo computador ou celular. E os golpes estão cada vez mais sofisticados. Estava num site que demonstrava um pouco de credibilidade, pois fazia menções a várias outras notícias atuais. Então, isso me desarmou. As lojas fantasmas, os falsos boletos, as conversas online em horário comercial. Tudo tem cara de atendimento profissional. Foi assim que o Roberto quase perdeu uma bolada. A minha esposa já tinha feito a compra, parcelado num cartão de crédito. As ofertas eram com valores com 80% de desconto. Segundo o levantamento das seis maiores empresas online do país, mais de 80 mil pessoas que tentaram comprar ou vender alguma coisa pela internet de janeiro a setembro deste ano foram vítimas de golpes. Isso dá, em média, 9 mil por mês. E sete em cada dez vítimas são homens de até 31 anos. Essa é uma população que normalmente está aí mexendo em mais de uma tela, está fazendo mais de uma coisa ao mesmo tempo. Essa é uma forma do golpista atuar. Ele quer que você esteja fazendo mais de uma coisa ao mesmo tempo para conseguir fazer um golpe. Mais da metade das vítimas estavam tentando vender algum produto e caíram no golpe do falso pagamento, que é quando o golpista envia um comprovante de depósito da compra de um produto, mas o documento é falso. A vítima entrega o item e a pessoa some. A segunda modalidade preferida dos golpistas é a invasão de conta. Nesse caso, eles usam o próprio login e senha da vítima para fazer as compras. Os falsos anúncios também enganam muita gente, geralmente por causa das promoções que parecem ser muito vantajosas de celulares, videogames, computadores, eletrodomésticos ou produtos de áudio e vídeo. A FEBRABAN, Federação dos Bancos, criou um selo de prevenção a fraudes que deve começar a operar até o fim do ano. Ele vai estar disponível nos canais dos bancos, com uma identidade visual, os clientes vão poder perceber isto no site, e auxiliará o cliente na tomada de decisão com que banco ele gostaria de se relacionar. Os golpistas querem capturar os dados do seu celular, os dados da sua conta e a sua senha para realizar transações. Se aquela oferta for demasiadamente boa para você mesmo acreditar, desconfia que provavelmente é golpe. FEBRABAN informou que investe 3 bilhões e meio de reais em segurança da informação e que mantém um site com dicas e orientações para os consumidores. Ana Paula. Peço confiança sempre, nesse caso, melhor maneira de evitar problema, Rodrigo. Ana, deixa eu aproveitar um negócio rapidinho aqui. Aliás, sobre esse assunto, vou aproveitar esse espaço aqui e compartilhar, porque é muita informação bem importante. Tem um podcast, nas plataformas digitais a gente encontra, CBN Tecnologia Segura. Minha participação na CBN, eu faço esse podcast. Discussão muito sobre segurança na internet. Vale para todo mundo, fica a dica se tiver a oportunidade. Excelente, Rodrigo. CBN, Tecnologia Segura, todas as plataformas de áudio. Valeu. Ótimo. Obrigada, Rodrigo. Até já. Até já. O Supremo Tribunal Federal validou a lei que dá direito aos bancos e a outras instituições financeiras retomar um imóvel dado como garantia em financiamentos imobiliários sem decisão judicial. Isso em casos de inadimplência. Isso é uma regra já prevista na maioria dos contratos. Heraldo Pereira vai explicar aqui melhor para a gente como é que fica agora com essa decisão judicial. Heraldo, bom dia. Agora, chancelada pela Suprema Corte. Bom dia, Ana Paula. Bom dia especialmente a você que está sempre conosco aqui no Bom Dia Brasil. É um julgamento com repercussão geral. Vale para todas as ações a respeito do tema em qualquer instância de justiça no país. Se refere a contratos com inadimplência, que é o não pagamento de uma conta ou dívida, no caso, de financiamento feito por quem ofereceu como garantia para o negócio o próprio imóvel financiado, chamada tecnicamente no direito de alienação fiduciária. Por maioria de votos no STF, foi validada uma lei de 1997. No julgamento, o relator, que é o ministro Luiz Fux, destacou que o devedor é notificado ao longo da tramitação do procedimento e, se quiser, pode acionar a justiça por outras irregularidades. Atualmente, mais de 7 milhões de contratos de financiamento habitacional no país têm como garantia de pagamento o próprio imóvel. Isso representa 99% do total de imóveis em financiamento hoje. Nesse tipo de contrato, quando a pessoa atrasa o pagamento de três prestações, ela é considerada inadimplente e o banco pode retomar o imóvel sem acionar a justiça. O cartório, onde o contrato foi validado, dá 45 dias para a pessoa pagar os valores em atraso se o imóvel for residencial. Se for comercial, o prazo para pagar é menor, 15 dias. Depois disso, o bem pode ir a leilão. Essa regra já estava em vigor, mas muitas pessoas recorriam à justiça questionando a constitucionalidade da lei que permite a retomada extrajudicial do imóvel em caso de atraso. Agora, o Supremo Tribunal Federal decidiu que essa medida não fere a Constituição. E a decisão tem repercussão geral, o que significa que terá de ser aplicada em outros casos semelhantes que estejam sob a análise da justiça no resto do país. Ao julgar a ação, a maioria dos ministros do Supremo entendeu que a retomada extrajudicial do imóvel não viola os princípios do devido processo legal e da ampla defesa. Primeiro, porque está prevista em contrato. E segundo, porque as pessoas podem continuar recorrendo à justiça se quiserem questionar irregularidades da cobrança ou outros pontos como o valor da dívida que está sendo cobrada. O relator dessa ação, o ministro Luiz Fux, também ressaltou que a retomada extrajudicial contribui para a redução das taxas de juros nos financiamentos imobiliários. Segundo julgou o Supremo Tribunal Federal, se o bem for vendido em leilão, o novo proprietário precisará iniciar uma ação judicial para que o imóvel seja desocupado. O Dia das Bruxas está chegando. É uma data que é muito popular lá fora e por aqui está ganhando cada vez mais importância também. Liliana Junja vai contar aqui para a gente que para o comércio, essa data não está nada assustadora, né Liliana? Pelo contrário, bom dia. Pois é, Ana Paula, bom dia para você e para todo mundo que está acompanhando a gente. Ó, entre gostosuras e travessuras, as vendas para o Halloween vêm crescendo ano após ano. E é uma oportunidade a mais para faturar e para soltar a criatividade. As figuras assustadoras estão espalhadas pelo comércio. É uma coisa que não era tão divulgada assim no Brasil, mas com o tempo as pessoas estão trazendo essa moda para cá. As lojas têm copos decorados, caveiras, abóboras, capa de vampiro. Tudo para a festa mais horripilante do ano, mas é bom correr. A fantasia acabou. Está com um pouquinho, está com duas peças ali só para falar a verdade. O adulto eu não tenho mais. Segundo a AB Casa, a associação que representa os setores de artigos para casa, decoração e presentes, as vendas de produtos ligadas ao Halloween crescem 30% ao ano. E atualmente tem muito mais oferta de produtos e decoração. A Patrícia veio olhar fantasia para os netos. Mas, asinha de anjo para Halloween? Isso. Para Halloween, a sainha para ela. E a anjinha que é essa? Olha, ela falou que a anjinha é mal. Anjo mal. Neste shopping, para atrair os clientes, foi criado um espaço para oficinas, fotos e vídeos aterrorizantes. As maquiagens com efeitos especiais também caíram no gosto dos apaixonados por Halloween. Sombra, base, purpurina e alguns adereços. A criatividade vai longe. Tem as mais básicas, mais comuns, caveira mexicana, palhacinho e tem as de efeitos especiais. Demora mais tempo para fazer, mas tem um resultado muito impactante. Ainda tem vaga na agenda? Um pouco. Mas dá para encaixar. Em BH, capital dos botecos, os bares não podem ficar de fora da festa, né? Aqui a brincadeira tomou conta até das bebidas. Tem chope roxo e drink com chote de sangue. Vai encarar? É tudo parte da brincadeira. O sangue na seringa é xarope de morango. E o chope é receita de uma cervejaria artesanal que usou o extrato de blueberry para conseguir a cor roxa. Primeira vez. Inclusive, muito bom. Interessante demais. Aderi, gostoso, inclusive. No fim de semana, quem vier fantasiado, ganha um chope gelado. Aproveitar um momento diferente para aproveitar o bar, com certeza. Você não precisa de muita desculpa nada? A gente só vai usar essa desculpa a mais, né? É, e para ajudar a brasileirar ainda mais essa data, eu lembro que 31 de outubro também é dedicado a uma das figuras mais importantes e conhecidas do nosso folclore, que é o dia do saci. Ana Paula, bom fim de semana aterrorizante para você. Bem lembrado do saci, né, Liliana? Travessuras é com ele mesmo. Até já, viu? Bom fim de semana. Olha, depois do intervalo, você vai ver que outubro nem terminou e o Cerrado já registra recorde no desmatamento. A passagem do furacão mais potente na costa mexicana do Pacífico deixa mais de 20 mortos. Muitos moradores estão fora de casa e há relato até de saques pelas ruas. Você vai ver, inclusive, o relato de um brasileiro que conta o desespero que sentiu durante essa tempestade. A gente volta já? Agora são 8 horas e 58 minutos. O Cerrado registrou recorde de área com alertas de desmatamento em outubro. Isso antes mesmo do mês terminar. Vamos ver os dados aqui do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Até o dia 20 foram 494 quilômetros quadrados de alertas de desmatamento no Cerrado. A gente vê que é o número maior de registros para o mês de outubro, desde o início da série histórica lá em 2018. E se a gente somar os registros, já desde agosto, que é quando se inicia a medição anual do desmatamento, tem recorde também, são 1.611 quilômetros quadrados de alerta. Nesse período, os estados com maior área de alertas de desmatamento foram esses aqui, olha. Maranhão, Tocantins e Bahia. O cenário é de devastação no México, depois da passagem do furacão Otis, que é o mais potente da história na costa do país, no Oceano Pacífico. Ao menos 27 pessoas morreram, há desaparecidos, muitas áreas seguem isoladas. Na cidade turística de Acapulco, famílias estão nas ruas porque as casas foram, olha aí, destruídas. Há registros de saques. Os sistemas de comunicação, de água, de energia elétrica ainda não foram totalmente reestabelecidos. Mais de 2.600 passageiros foram afetados pelo cancelamento de voos em Acapulco. O Otis atingiu o solo na madrugada de quarta-feira, no nível 5, que é o maior da escala de furacões, com ventos de até 265 quilômetros por hora. Um engenheiro brasileiro, que estava em Acapulco, num seminário sobre mineração, contou pra gente os momentos de tensão vividos com a passagem do furacão. Durante o furacão passando, foi aproximadamente 3 horas de muito terror. O prédio balançava, as portas de vidro balançavam, elas dobravam pra dentro, né? Parecia que ia explodir a qualquer momento. No dia seguinte, por volta de 6 da manhã, me despertei e fui andar pelo condomínio. A primeira coisa que me deparei foi escombros do apartamento de baixo, bloqueando a minha saída. Tive que passar engatinhando por baixo dos escombros. Dei uma caminhada, o condomínio estava completamente destruído. E de longe eu consegui ver muito prédio, onde se perdeu a fachada externa, perderam vidros e varandas. Tínhamos notícia que as estradas estavam bloqueadas. Não havia luz, não havia água, não havia qualquer maneira de comunicação. Na quinta-feira pela manhã, tive a sorte e a oportunidade de pegar carona. Eu e um amigo que trabalhamos juntos, a gente conseguiu pegar carona com alguns moradores do nosso condomínio que estavam vindo pra cidade do México. E após aproximadamente de 4 a 5 horas de estrada, chegamos bem à cidade do México. O foco, né? Por aqui, uma nuvem de poeira encobriu o céu da cidade mineira de Catas Altas, que fica a 120 quilômetros de Belo Horizonte. Os moradores contaram que essa sujeira aí no ar é provocada pelos resíduos de uma mina da Vale e que isso acontece sempre, se espalha sempre que venta forte. Ontem, a poeira ficou sobre a cidade por cerca de uma hora. Nós procuramos a Vale, que classificou a situação como atípica. Mas a empresa disse que está intensificando o uso de supressores de poeira e molhando as ruas de Catas Altas pra minimizar os efeitos da mineração. Tentamos contato também com a Prefeitura de Catas Altas, mas não tivemos resposta. E a semana vai chegando ao fim. Marcelo Pereira aqui pra trazer pra gente a previsão pra hoje, pro fim de semana. Tem alertas mais de temporais fortes, né, Marcelo? Bom dia. Ana, bom dia pra você. Boa sexta, pois é, Ana. O frio foi até que passageiro e agora as tempestades que devem se espalhar pelo centro-sul, viu, Ana? Oi, pessoal. Bom dia pra vocês também. A volta do calor e os altos índices de umidade devem contribuir com os temporais na maior parte dos estados do sul, sudeste e centro-oeste. Os alertas de temporais estão valendo pra praticamente toda a região, partindo do Rio Grande do Sul, chegando até o sul da Bahia. Destaque pra essa área entre o Paraná e o noroeste do Rio Grande do Sul, onde os temporais ganham muita força. Inclusive, ó, aqui no oeste paranaense, vamos abrir a janela pra Foz do Iguaçu. Olha como tá a situação por lá. Choveu muito forte durante a madrugada e vai continuar assim durante todo o dia, o que deve aumentar aí a vazão das cataratas. Foz está entre as cidades com os maiores acumulados na região sul, com 55 milímetros, maravilha em Santa Catarina com 45 e três passos no Rio Grande do Sul com 30. Em outras capitais, não vem tanta chuva. Inclusive, os bombeiros retomaram, eu vou falar sobre isso já, São Paulo hoje pouca chuva, no Rio de Janeiro também e em Campo Grande. E volta até que esquentar. Agora eu queria falar sobre a retomada das buscas por uma idosa de 78 anos que desapareceu durante um temporal no Rio de Janeiro. A casa da Dona Maria do Carmo desabou num córrego durante a chuva em Duque de Caxias ontem. Ela acabou sendo arremessada na água e levada pela correnteza. Em Minas também teve chuva forte. Em Sabará, na região da Grande BH, a água invadiu várias casas. Agora sim, em Luminárias, choveu muito granizo por lá no sul de Minas. Em Juiz de Fora, o centro da cidade foi tomado pela enchente. Um córrego transbordou e invadiu as ruas. O tempo só deve ficar firme aqui, entre a Bahia e Roraima. Importante falar que no fim de semana, os acumulados de chuva devem chegar até os 300 milímetros pelo centro-sul. No sábado, se espalhando por essa área em vermelho e no domingo, chegando até o Espírito Santo na área em laranja, eu abro a janela para Salvador para encerrar. Pouca chuva e calorão. Bom fim de semana a todos e a você, Ana. Para você também, Marcelo, até segunda. E daqui a pouco, dois chefes do tráfico de drogas da Bahia são presos no Rio e em São Paulo. Policiais buscam suspeitos em 11 cidades do país. Sobe para 19 o número de militares presos administrativamente por falhas que permitiram o furto de metralhadoras do Exército de São Paulo. Outros seis são investigados por envolvimento direto no roubo. E o ministro relator no Supremo, Alexandre de Moraes, vota por condenar mais seis réus pelos atos golpistas de 8 de janeiro. Tudo isso já já depois de intervalo? Agora são nove horas e oito minutos. Subiu para 19 o número de militares presos administrativamente no quartel de Barueria, naquele caso do furto das metralhadoras. Chama o Rodrigo aqui de volta. Rodrigo, essas são prisões administrativas. Agora, além disso, o Exército pediu prisão preventiva já de seis suspeitos. Isso. Todos acusados de participação direta no furto das armas. E a expectativa agora é para a resposta da Justiça Militar sobre esse pedido de prisão. Por enquanto, esses seis militares não estão detidos no quartel. Os militares punidos na esfera administrativa não têm envolvimento direto no furto das 21 metralhadoras. Mas, na avaliação do Exército, falharam na fiscalização do depósito de armas. Entre os militares presos estão um major, um capitão e também tenentes. O Exército pediu à Justiça Militar a prisão preventiva de outros seis militares que atuavam no arsenal de guerra. Eles teriam desligado intencionalmente a rede elétrica do arsenal de guerra, o que fez com que o sistema de câmeras de segurança não funcionasse. Na porta do depósito, também foram encontradas impressões digitais de um cabo que trabalhava como motorista do então diretor do arsenal. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, as armas teriam como destino facções criminosas do Rio de Janeiro e de São Paulo. Este professor da Universidade Federal Fluminense diz que as facções têm interesse nas peças das armas. Um armeiro que trabalha para forças criminosas pode pegar peças de uma arma, colocar em outra, canibalizar essas armas, pode consertar essas armas. A preocupação é para a facilidade com que armas circulam e entram no Brasil. Nas fronteiras e aeroportos do país, de janeiro a setembro deste ano, a Receita Federal apreendeu 367 armas. São 164 a mais do que no mesmo período do ano passado. Já nas estradas federais, no Paraná, neste ano, foram 168 armas apreendidas. Na semana passada, agentes da Polícia Rodoviária Federal encontraram seis fuzis dentro de um caminhão. Especialistas afirmam que é preciso ir além dos investimentos na segurança das fronteiras. O desafio é, primeiro, tecnológico. Existem mecanismos tecnológicos que poderiam, que deveriam ser empregados nas fronteiras do país para coibir a entrada de armas. Mas existe também uma questão de corrupção. O fato dessas armas estarem sendo usadas é uma evidência cabal de que elas continuam sendo desviadas e continuam entrando pelas fronteiras do Brasil. As punições aos 19 militares presos administrativamente variam de 1 a 20 dias de prisão. O Exército ainda não decidiu se punirá ou não outros quatro militares que respondem ao mesmo processo administrativo. Quem tiver informações sobre o furto pode ligar para o Disque Denúncia que foi criado pelo Exército 0800 358 0005. A denúncia anônima. Ana Paula. Vamos continuar acompanhando essa investigação. Até já, Rodrigo. Até já. O Supremo Tribunal Federal começou a julgar hoje, no plenário virtual, mais seis réus acusados de envolvimento nos atos golpistas de 8 de janeiro. Heraldo, o ministro Alexandre de Moraes, que é o relator, já apresentou o voto dele. Como relator no inquérito, ele é o primeiro a votar. Ele é relator perante a Suprema Corte. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, julgou para condenar mais esses seis réus presos quando as sedes do Congresso, do Palácio do Planalto, do Supremo Tribunal Federal foram invadidas e depredadas. As penas previstas pelo relator, que dependem dos votos da maioria no tribunal para serem estabelecidas, variam de 14 a 17 anos de prisão. Os seis denunciados desse grupo foram presos em flagrante dentro do Palácio do Planalto no dia dos atos contra as sedes dos poderes da República. Julgamento no plenário virtual, sistema de votações eletrônicas da Corte, vai até o dia 7 de novembro. As denúncias da Procuradoria-Geral da República contra esses seis réus foram recebidas pelo STF, são por prática de crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, dano qualificado, golpe de Estado, deterioração do patrimônio tombado e associação criminosa. No Supremo Tribunal Federal também foram condenados outros 20 réus pelos atos do dia 8 de janeiro aqui em Brasília. A Polícia da Bahia faz, desde as primeiras horas da manhã, uma operação de combate ao tráfico de drogas. Mandados são cumpridos em seis estados. A gente vai agora até Ilhéus conversar com a Isabela Freitas. Isabela, tendo uma informação pra gente de que líderes da quadrilha já foram presos. Bom dia, Isabela. Oi, Ana. Dois homens foram presos. Eles são identificados como serem líderes desse grupo aí, que tem atuação em vários municípios aqui do sul da Bahia e também em outros estados. Exemplo do Rio de Janeiro, São Paulo, Pernambuco e Santa Catarina. No Rio de Janeiro, foi preso João Ricardo Cardoso Mota, conhecido também como RIC, o R7. Ele foi capturado por policiais em um endereço na Barra da Tijuca, na capital do Rio, e apontado como líder dessa organização criminosa. Já no interior de São Paulo, foi preso o número 2 da quadrilha, que o nome ainda não foi divulgado. Ele foi encontrado na cidade de Santana da Parnaíba. Eles foram levados para as unidades da Polícia Civil, dos dois estados, e devem ser encaminhados aqui para a Bahia. E as investigações desse caso começaram há pelo menos um ano pelo Departamento de Combate ao Narcóticos e Inteligência da Polícia Civil da Bahia. Ainda há mandados de prisão em aberto. Equipes estão aí realizando buscas de suspeitos ainda nos estados de Pernambuco, Santa Catarina e Maranhão. E esse grupo também é acusado pela prática de homicídios. Volto com você, Ana. Obrigada, Isabela, pelas suas informações. Qualquer novidade de uma operação traz para a gente aqui. E no Rio de Janeiro, dois policiais militares foram baleados essa noite. José Wilton Chaves dos Santos estava de folga num bar em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio, quando bandidos o reconheceram e atiraram na cabeça do PM. Ele está internado em estado gravíssimo. O outro policial foi atingido no abdômen, no centro do Rio, numa tentativa de assalto. Rodrigo de Oliveira Gomes Davi passou por uma cirurgia e está estável. Na volta do intervalo, a gente fala da reta final para o Enem. Você vai ver como é que os cursinhos populares ajudam estudantes de baixa renda a se prepararem para as provas. No futebol, o Santos vence desde a zona de rebaixamento do Brasileirão. O Inter também ganha e complica o Vasco na luta para escapar da Série B. A gente volta já, 9 horas e 19 minutos agora. E falta pouco mais de uma semana para o Enem. Primeira prova sem ser domingo agora, já no próximo, no dia 5. Quase 4 milhões de estudantes vão fazer essas provas. E desses estudantes, mais da metade vem de escolas públicas ou então são pessoas de baixa renda. E aí, Liliana, todo ano se forma uma rede de apoio. Tem muitas iniciativas que dão ajuda a esses candidatos. Pois é, Ana Paula. São os cursinhos populares que oferecem aulas gratuitas para os candidatos se prepararem. E nessa reta final, as salas de aula têm ficado cheias. Vocês fazem isso todos os dias. E eu confio plenamente na aprovação de cada um de vocês. Na aula de literatura, a professora Isadora alimenta o sonho destes alunos que se preparam para o Enem. Meu grande sonho é ser uma escritora. Ser de renome, ser uma escritora famosa. Poder mudar a realidade das pessoas com a literatura. Este cursinho popular em contagem na Grande BH faz parte de um projeto de extensão da Universidade Federal de Minas Gerais, que ajuda alunos de baixa renda. Eu vim de uma realidade de vulnerabilidade social. E foi muito difícil acessar a universidade. Conversando com um grupo de amigos da faculdade, a gente acabou pensando na possibilidade de ajudar outras pessoas com o que a gente estava aprendendo na universidade. Exemplo que inspira. No Enem assusta. E você ter esse recolhimento aqui no cursinho, a gente se esforçando, é muito bom. Dos quase 4 milhões de inscritos no Enem este ano, 63% não precisaram pagar taxa de inscrição. São estudantes que vêm de famílias de baixa renda, de escolas públicas ou que conseguiram bolsa integral em escolas privadas. Muitos, como estes alunos aqui, que aproveitam a oportunidade de poder estudar de graça em cursinhos populares. Eu vejo nos cursinhos populares, nos cursinhos gratuitos, um mecanismo de elevação da autoestima desses estudantes, dessas periferias, no sentido de incentivar, de dizer, olha, vai lá, tenta, faz o Enem. A universidade é um direito, a universidade te pertence. As provas acontecem nos dias 5 e 12 de novembro. Serão 180 questões de 4 áreas do conhecimento. Neste cursinho, em uma comunidade em BH, 70 candidatos estão se preparando para o Enem. E as aulas são à noite, para ajudar alunos como a Lívia, que vem direto do trabalho. Uma jornada, assim, desafiadora, às vezes, mas é muito gratificante a gente vir para o cursinho, porque é uma forma da gente aprender e tentar conquistar nosso espaço na universidade. É isso aí. Olha, e apontando o seu celular para esse código, esse QR Code que aparece na tela, você acessa uma página do G1 com todas as informações sobre o Enem. Cheia de dicas também para você se preparar nessa última semana. O resultado das provas sai no dia 16 de janeiro. A gente deseja muita disposição e sorte para os inscritos, né? E também desejamos aí um bom fim de semana a todos, Ana Paula. Disposição, sorte, calma, né, Liliana? Respirar fundo na hora da prova. Obrigada, viu? Hoje o Brasil vai chegando ao fim. Vamos lá para as nossas últimas notícias. Começando com o Rodrigo, porque o Enem ainda vai chegar, mas nesse fim de semana já tem um vestibular aí, né, Rodrigo? A gente vai dar um eco aqui. Liliana, Ana, a gente se despede aqui. Desejando também boa sorte para os candidatos que vão prestar vestibular da Unicamp. A prova da primeira fase será no domingo. São quase 65 mil inscritos de todo o país que farão as provas em São Paulo e também em Belo Horizonte, Brasília, Curitiba, Fortaleza e Salvador. Momento importante na vida desses estudantes, então. Um ótimo final de semana para todos. E aquela história, se puder, durma até acordar, porque a gente está merecendo, hein? Precisando, Geraldo. De São Paulo, que é do Rodrigo Bocardi, de todos nós, para o Planalto Central do Brasil. Aqui, o presidente Lula convocou agora de manhã reunião com o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, ministro da Defesa, José Múcio, com o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Passos. Juntos, eles vão tratar da crise da segurança pública no Rio de Janeiro. A reunião vai ser na segunda-feira. Informações publicadas no blog da nossa colega, aqui da Globo, da Globo News, Camila Bonfim. Jornalista Camila Bonfim, estão no G1, portal de notícias da Globo. Bom dia, bom fim de semana a todos. Bom, aqui nos Estados Unidos, o país anunciou mais sanções econômicas contra o Hamas e também a Guarda Revolucionária do Irã. O objetivo é desmantelar essa rede de financiamento do Hamas. Entre os alvos estão um oficial do grupo terrorista no Irã e também integrantes da guarda iraniana que ajudam integrantes do Hamas com treinamento. As sanções também incluem uma empresa com sede em Gaza, que é usada como canal para financiar o grupo terrorista palestino. Esse é o segundo pacote de penalidades que foi anunciado pelo governo americano. Bom dia, ótimo final de semana a todos. Acaba de chegar a informação de que três pessoas ficaram feridas em Tel Aviv, a maior cidade de Israel, num ataque de foguetes disparados da faixa de Gaza, que atingiram o prédio residencial. As sirenes tocaram em cidades do sul e da região central de Israel. Mais cedo, terroristas haviam atacado Siderot, no sul. Enquanto isso, no território palestino ocupado da Cisjordânia, quatro pessoas foram mortas no ataque israelense. O número de mortos na Cisjordânia, desde 7 de outubro, chega a 110. Boa sexta-feira para todo mundo aí. Até a próxima. Obrigada, Rodrigo. Você de casa fica agora com o Encontro com a Patrícia Poeta. Ótima sexta-feira, curta muito seu fim de semana e até semana que vem.